Rony Córcega, venha pra cá! Engraçado, eu pensei que aquele cabelo que você usava no galeão, um bica, era do personagem, mas é seu mesmo, você resolveu adotar aquele modelito? Por equipe, com parênteses, deu o maior prejuízo pra Globo. É mesmo? Eles gastaram, aliás, mais ou menos, quase 2 milhões de matéria de laque. Era com laque aqui, não era com... Durinho, durinho. Levantava o flap. Tudo durinho, fica durinho, senão até minha mulher usa em casa também, à noite. Sim, sim, sim. E funciona também, tá ótimo. Ela tá aqui na plateia, né? Está ali, ela. Cadê ela? A maior empresária do Brasil. Mulher e empresária? Também. Quer dizer que você já pega o dinheiro na fonte. Ela é. Ela é a empresária mais honesta que existe nesse país. Ela fica com 90% e eu com 10%. Ótimo. Tá perfeito. Também não tem que dar dinheiro pra mulher, né? Não, de jeito nenhum. Compensação. E tome laque. Ótimo. 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 Ótimo, me fala. Você... Você é músico. Você era... Eu toquei sim. Estudei um pouquinho. O que que você tocou? Toquei estudo de percussão em Salvador. Toquei com Raul Seix, Raul Seix e suas Panteras. Toquei com grande... Toquei com... Toquei com... Os Romães do Caribe. Toquei com... Esse grande contrabaixo Bira, em Salvador. Você tocou com Bira? Toquei com Bira. E conseguiu sobreviver. Ave Maria. Ele tinha vinte e poucos anos. Você... Você é baiano? Sou de Salvador. É de Salvador. É. Soltero Paulitano. O Bira... Foi considerado, né? Na Bahia, um grande instrumentista. Só quem não gosta do Bira é o Nelson Net. O Nelson gosta, né? É, porque ele toca contrabaixo. É, mas aí já não é uma coisa... Uma implicância com o Bira, né? Com o instrumento. Todo instrumentista. O Bira era cantor, você sabe disso, né? Cantor, eu sei. Depois foi... Pegou o contrabaixo e não largou mais. Para a grande alegria dos ouvintes, que ouviam ele como cantor. O Bira é um fora de sexo. Você tá com um espetáculo chamado Braulio com Coscas. Braulio com Coscas. E é um trocadilho pertinente, porque é Coscas. Braulio... Rony Coscas. Quem te deu esse apelido de Rony Coscas? O Coscas... Eu gravei aquela música do Nelson Gundin. Você vai me matar de rir, fazendo o Cosca cegai. Porque me maltratar assim, fazendo o Cosca cegai. Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo o Cosca cegai. Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo o Cosca cegai. Ai, hahaha, hahaha, ai. Aí começa a barriga, assim. Aí pegou o Cosca e falava Rony Rony. Como era? Rony Rony. Era uma dupla, quer dizer, era eu mesmo. É que eu faturava duas vezes. Rony? Rony Rony. Rony Rony. Eu tirei o Rony e botei o Coscas. Aí ficou melhor. E o seu nome mesmo, qual é? Atenção, pessoal do cartório. Rony 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 Rony! Que noção de galã, né? É nome de deputado. Rony 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 Rony! Que mito! Hein? Votem Rony 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 Rony... Ninguém vota. Como é que é esse espetáculo? O espetáculo eu faço, tô com bateria. Por sinal, a bateria já não uso mais, agora é eletrônica, de maneira pequenininha e tal, instrumento de percussão, bongo, safateio, faço monólogo, imitações. Quanto tempo tem? O espetáculo tem quanto tempo? Uma hora e quinze minutos. E aonde que tá o espetáculo? O espetáculo tá no Sesc lá de São João de Miriti. Eu tô fazendo toda a rede de Sesc no Brasil inteiro, né? Tá viajando por todos, que é uma rede maravilhosa, né? Bacana, e uma mãe, o Sesc é uma mãe, vamos lá no Rio. Mamãe Sesc? Mamãe Sesc, porque eles cobram só 15%. Beleza, o resto é tudo velho. Não, o seu não, tua mulher. É dela. Já vai direto ali no bolsinho dela. Uma mulher merece, ela não é eu. Você, na hora que você faz, por exemplo, percussão, bongo, etc, e tal, tem um conjunto contigo no show, não? É eu mesmo. É você com você mesmo? Eu mesmo, tudo com eu. Cadê o bongo? Troca um bongo aí pra gente ouvir, é possível ou não? Tá sentadinho ali o bongo? Tá ali, né? Tem que ir lá ou não? Pode ser aqui, pode ser aqui. A gente traz aqui, traz aquele banquinho. Tião, faz um favor, traz o banquinho aqui para o Rony sentar. Eu sei que o joelho é gráculo isso, hein? Tá aqui, ó, imagina, olha aí. Já tá aqui, ó. Já que você toca sozinho, vamos deixar, vamos ouvir esse solo aqui. Tá bom, bongo aí? Tá, boa. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que? 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 O que?